Tá desconfiando de mim Tu tem certeza, tá falando sério Sempre fui transparente com você A minha vida nunca foi mistério Relacionamento abusivo não dá certo E quer mandar em mim, e quer falar com mim O que é errado e o que é certo E briga sem motivo Toda hora pede pra ver o meu celular Se eu saio quer localização Em tempo real Pra saber onde eu vou E aonde eu vou chegar Depois que chegar a esse ponto É bem melhor terminar E adivinha só Pega o teu beco que eu vou ficar só Viver contigo vai ser bem pior E adivinha só Pega o teu beco que eu vou ficar só Viver contigo vai ser bem pior Tá desconfiando de mim Tu tem certeza, tá falando sério Sempre fui transparente com você A minha vida nunca foi mistério Relacionamento abusivo não dá certo E quer mandar em mim E quer mandar em mim E quer falar com mim No que é errado e o que é certo E briga sem motivo E briga sem motivo Toda hora pede pra ver o meu celular Se eu saio quer localização E em tempo real E em tempo real Pra saber onde eu vou E aonde eu vou chegar Depois que chegar a esse ponto É bem melhor terminar E adivinha só Pega o teu beco que eu vou ficar só Viver contigo vai ser bem pior E adivinha só Pega o teu beco que eu vou ficar só Viver contigo vai ser bem pior Viver contigo vai ser bem pior